E nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sincera sobre o Blockland Alguns dias atrás eu vi uma galera mandando lá no nosso grupo do Telegram Tem mais de mil pessoas já, então não consigo acompanhar todas as mensagens que rolam Eu vi o pessoal mandando sobre o Blockland Mandaram foto e tal, eu olhei e falei Hum, joguinho parecido com Sunflower, né? E não dei muita atenção Aí passou-se alguns dias A equipe, alguém da equipe do Blockland entrou em contato comigo E eu conversei com essa pessoa bastante Perguntei coisas pertinentes sobre economia E a pessoa em si me passou muita confiança Se é que você me entende Não, brincadeira, não foi só grana, né? Eles pediram um vídeo patrocinado Então você vai ver a minha análise de um projeto com viés De que eu tô sendo pago por isso Então sim, esse é um vídeo patrocinado Já quero deixar claro pra você Porém, a minha opinião é minha opinião, velho Então pode me pagar o quanto for A minha opinião não muda Tá? Tem algumas coisas que eu vi já É bom você dar uma olhada no white paper do projeto O white paper tá bem bonitinho Foi bem feito e tal E por que que eu tô fazendo? Um outro motivo, né? O primeiro de todos É que você pode começar gratuito Então você pode começar gratuito, velho Beleza Mesmo que a economia não seja das melhores Porque realmente não é Dá pra você começar de graça Então você não tem nada a perder Você não tem nada a arriscar Por isso que eu falei Não, beleza Se dá pra começar de graça Eu faço o vídeo Por mais que eu não curti a economia Porque a economia Do jeito que está atualmente Não está sustentável E assim que entraram em contato comigo A primeira coisa que eu falei Eu falei Cara, essa economia não é sustentável Mas eu recebi alguns spoilers Que uma pessoa lá da equipe do Blockland Falou pra mim Vitor Os devs Estão comprometidos Em mudar Essa economia Pra que ela realmente se torne algo sustentável Tem o lado bom e o lado ruim disso Que é minha opinião sincera É minha opinião sincera A gente tinha um body de army Pagava muito Economia não era das melhores A gente já sabia Mas pagava muita grana Todo mundo feliz Uhul Vou ficar milionário com o body Aí os caras vieram Fizeram Mudaram a porra toda E abandonaram o projeto E o jogo caiu, né? Eu não sei se a sequência foi Tipo Mudou tudo Aí a galera ficou puta Aí eles resolveram abandonar Ou se Mudaram tudo Abandonaram o projeto E a galera ficou puta E tipo Todo mundo insatisfeito, né? Então tem esses dois lados O lado bom É que A economia mudando Talvez possa virar um projeto Mais sustentável O lado ruim Que se as mudanças Não agradarem a comunidade Pode acontecer Igual aconteceu com o body de army A comunidade fica puta Ninguém mais Querer jogar O Blockland Mas Dentre todas as questões O mais importante É que você Não precisa arriscar Seu dinheiro Então presta atenção Boca aberta Eu não tô sendo Leviando aqui Falando pra você Ai Não invista Seu dinheiro Mas eu vou investir Aqui Que Blá 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 Não Eu não tô fazendo isso Por quê? Eu vou ganhar uma conta Aqui Com 40 doletas Pra poder entrar Aqui Nesse projeto E mais uma grana Que eles me pagaram Por fora Pelo vídeo Então tô sendo Bem sincero Aqui com você Eu não tô colocando Grana do meu bolso Então você também Não põe do seu Começa de graça Igual eu vou fazer aqui Durante esse vídeo Pra gente ver O jogo Por dentro Tal Tentar entender Mas é O básico Da fazendinha Cara Não tem muito Que fazer Tutório De como jogar Não Não precisa É o básico Da fazendinha Você vai fazer Sua conta Você vai entrar lá Aí tem a semente Você vai plantar Aí tem os animais Que dá mais grana Porém a economia Tá baseada Num rendimento Que chega até 3% ao dia A gente sabe Que isso não funciona Foi exatamente Por isso que eu falei Cara 3% ao dia Não funciona Tudo bem Que não é juros Sobre juros O juros composto De 3% ao dia Em um período De um ano Faz milhões De reais O que a gente Já sabe Que não funciona Mas aqui Você ganha 3% ao dia Daquele valor Que você põe Então podemos dizer Que a economia Tá bem parecida Com a do Jane Lee Porém é com Fazenda E mais uma vez Temos o lado bom E o lado ruim O lado bom É que O Jane Lee Tava dando certo Ele tava se sustentando A Paul tava crescendo O lado ruim É que eles resolveram Escamar a galera Então dá pra confiar 100%? Não Como não tem como A gente confiar 100% em nada Eu tive contato Com uma pessoa Da equipe A equipe de marketing Inclusive Essa pessoa Me passou confiança E ele mesmo falou Vitor Eu acredito no projeto Mas eu não ponho Meu mão no fogo Porque Não tem como A gente saber A intenção de ninguém Então os devs São gringos O cara da equipe É brasileiro E eu conversei Com esse cara Eu não sei se ele Me autorizaria A falar o nome dele Mas vou deixar No off Por enquanto Então eu conversei Bastante com ele Um cara super gente boa Super bacana E eu confiei nesse cara Tá ligado? Não tanto no projeto Eu falei pra ele Mano A gente ficou no telefone Umas duas horas ou mais Conversando pelo Discord Vixe Ele mostrou outros projetos A gente trocou uma ideia E no final Eu falei pra ele Ó Seguinte Eu vou fazer o vídeo Desse projeto Mas porque eu confio Em Confiei em você Não confio Confiei Porque a gente conversou Eu senti firmeza Nas suas palavras Achei você um cara da hora Com uma mesma linha De pensamentos Que eu Que não gosta Dos jogos Que escama o povo Tenta lutar Pra ter uma economia Da hora E ele mesmo já falou Que já tinha conversado Com os devs Porra Vamos mudar a economia Que dá pra fazer Algo legal Agora que eu já te dei Toda a minha introdução Velho Porra É de graça Não coloca grana Faz um novo navegador Como sempre É de praxe Você vem aqui no navegador Clica ali Vai lá Adicionar um perfil Adicionou o perfil Aí você cria uma nova Metamask Pra poder conectar Num joguinho novo Isso não é Exclusivo aqui Do Blockland Toda vez que você For entrar Num novo projeto Cria uma porra De uma Metamask Nova Porque as vezes A sua Metamask É escamada Meu filho Pode ser que você perca Coisas boas Que você já tem Criado numa Metamask Você acha que hoje A essa altura do campeonato Eu tenho coragem De conectar Nem a Metamask Do Sunflower Land Em qualquer outra coisa De forma alguma De forma alguma Aquela Metamask Tá exclusiva Só pro Sunflower Land E o Crystal Mines Que eu conectei Na mesma Quando eu comecei Mas tudo bem Se não escamou Até hoje Não vai escamar mais Escamar a Metamask Que eu digo Então tá aí A gente tem o Whitepaper Vai ter o link Na descrição do vídeo Acessa a porra Do Whitepaper Lê Pra você aprender Não adianta Ai vou entrar no jogo Vou colocar Um milhão de dólares Aqui no joguinho E depois não sabe Nem adicionar A porra Do token Do jogo Na carteira Ai Vitor Tem token Não Tá vendo Te peguei Mas é assim Basicamente Você tem o Gold Então você compra o Gold O Gold É pareado ao dólar Então não sofre Essa variação Cada 100 Gold É um dólar Aí aqui ele tá falando Uma coisa que eu achei Muito bacana Do projeto É que Todo saque Que você faz Você paga um dólar De taxa E esse um dólar De taxa Vai pro bolso Dos Deves Porque isso aqui Pra gente É um joguinho Mas pros caras Que criaram É uma empresa Então a empresa Tem que ter faturamento A empresa tem que ganhar grana Tem funcionário pra pagar Tem servidor Tem equipe de desenvolvimento Tem a porra toda Então tem que gerar grana Inclusive o que me deixou Um pouco mais interessado Foi que eles estão com planos De criar NFTs exclusivas Pra que sejam negociadas Aí No mar aberto Ou pensia Pra quem entende melhor Dessa parada Então Tem algumas coisas legais Qual que é a ideia? Cria conta Gratuita Você não precisa pagar nada Não precisa arriscar dinheiro Começa a farmar Se posiciona Se o jogo vingar Top, irmão Você já tá lá Posicionado Pra lugar certo Na hora certa Pra ganhar uma grana Se não der certo Tá de boa também A única coisa que você perdeu Foi tempo E nem perdeu tanto tempo assim Porque as vezes é divertido Ficar nessas porras Desses joguinhos De fazendinha Eu gosto pra caramba Entendeu? Então é isso aí Acesso o white paper Vamos ver aqui Você compra as sementes Aí você tem as crops Olha o tanto de coisa Que tem de sementinha Pra você comprar e plantar Tem uma porrada Tem a berinjela Tem a maçã A porra toda Aí tem as super sementes Eu não vou passar por isso Porque as super sementes Custa grana E a nossa ideia Não é colocar grana E o que eu achei legal É que tem os animais Porra Você vai evoluindo Sua fazenda Uma hora Você vai conseguir pegar Um animal Então você pega Um animal Ele tem um tempo De duração Ele dura 50 dias Depois de 50 dias Ele morre E te gera carne Comidas Aí as comidas Você troca por gold Gold é o que manda Na porra toda Então você vai fazer Tudo aqui Você plantou Troca suas crops Por gold Colheu madeira Pedra Vai trocar por gold Mas o jogo Tem uma trava Natural Que eu achei Bem interessante também Então você não consegue Ficar ruxando ali O dia inteiro Igual um louco Por que? O que você fez hoje Logo que você troca Você troca por silver Que é prata E esse silver Você troca um dia depois Por gold Que é a moeda de saque Do jogo Então não tem como Você ficar ruxando Loucamente Fazendo um monte de coisa Num dia só Isso evita bots também Evita a galerinha do mal Que as vezes quer se aproveitar Dos projetos gratuitos Cria sei lá 900 contas Se dá risada né Mas tem gente Que cria 900 contas Então é pra evitar Esse tipo de coisa A gente tem lá A parte das ferramentas É bem similar Ao que a gente já conhece De jogo de fazendinha Tem lá Você faz o machado Pra poder tirar madeira Você faz a picareta Pra poder pegar pedra E é isso aí Play it now Então aqui você tem O website Que a gente já tinha aberto O site A home page Bem simples Não tem nada na home page Só isso aqui Mas nada Acho que a home page Podia ser um pouco Mais caprichada Inclusive Mas o que importa É a parada funcionar E tem aqui A parte do play it now Todos os links Vão estar na descrição Marinho Tem referral Não Poderia ter também Um referral Que pagasse Sei lá 1% 2% Do quanto as pessoas Colocam aqui no game Mas não tem Então Muitas pessoas Gostam muito De projetos Que não tem referral Eu gosto Eu gosto de projetos Isso vale 40 doletas Você viu né Eu nem sabia É a primeira vez Que eu estou entrando No projeto Eu estou com 4 mil de gold Por que? Eles colocaram Os 4 mil de gold Eu tinha mandado O endereço Da minha carteira Para o pessoal Da equipe do jogo E eu ganhei Essas 40 doletas Para poder usar aqui Para fazer os exemplos Criar o conteúdo Para vocês Não leva isso Como se eu estivesse Sendo leviando E colocando grana No projeto Porque eu sei muito bem Que principalmente Os iniciantes Olhem assim Os influencers Querendo ou não A gente acaba influenciando Aí a pessoa olha E pensa O Marinho colocou 40 doletas No projeto Eu vou pôr também Se o Marinho está investindo Eu também vou investir Mas não é assim Presta atenção Deixei claro para você Eu não coloquei Nem um centavo Você também não precisa Colocar nem um centavo Cria sua meta Mas começa aqui no jogo Na moral Você vai ganhar Umas cenouras lá Para você poder Começar a plantar Entendeu? Começar a fazer As mecânicas aqui Do joguinho Olha só Comprei uns machados Aqui Tirei as madeiras Achei bem caro Inclusive Cada machado Custa 1 dólar E cada picareta Custa 5 dólares Então eu comprei Uma picareta E 5 machados Eu tirei ali 5 madeiras E uma pedra Nessa menina Aqui embaixo Aí eu tenho ali O campo de bui Onde eu posso Comprar as sementinhas Aqui né As paradas Uma galinha Custa 5 mil gold O porco É 20 mil 20 doleta A galinha É 50 doleta E eu tenho aqui A parte de vender Então eu vou colocar Aqui ó Eu clico na Nas predas E coloco Para vender Olha só Eu paguei 500 5 dólares E vendi Por 515 Ou seja Eu ganhei 15 centavos De dólar Nessa transação Porque cada 100 gold É 1 dólar As madeiras Eu paguei 100 em cada E quando eu corto As madeiras Eu vendo Por 102 Então eu pago 1 dólar Em cada machado E cada machado Gera para mim 1 dólar E 2 centavos Aí você pode ver ali Do lado esquerdo A gente tem o gold E do lado direito O silver Então tudo isso Que eu vendi agora Virou silver Esse silver Só se transforma Em gold Amanhã Para mim poder Usar ele de novo Então vamos supor Que eu gasto Tudo o meu gold Agora E acabou Eu já fico preso Eu não consigo fazer Mais nada Aqui dentro Do joguinho Aí eu vou ter Que esperar Até amanhã Para esse silver Virar gold E eu continuar Fazendo as paradas Aqui Entendeu Agora vamos plantar Umas coisas aqui Deixa eu ver Nossa Caulho Flower Seed É 5 mil Cada É bem puxado Eu estou só Com 3 mil Agora Cabaja 4 mil Tem uns Bem caros Aqui Vamos 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 de pumpkin Aqui Pumpkin É cinquentinho Comprei 6 pumpkin E já plantou Aí vai nascendo Depois eu tiro E é a mesma fita Eu vou catar E vou vender A pumpkin Aí eu consigo ver Aqui Por exemplo Eu paguei 50 50 centos de dólar Na pumpkin Eu vou ganhar 50.5 Tipo 50 centavos E meio Então você vê Que tipo assim O rendimento É bem pouco Cara De cada coisa Que você faz Nesse caso Quanto mais gold Você tem Para girar Diariamente Aqui Mais você vai Conseguir Multiplicar isso Então você imagina Você vai começar Com cenoura A cenoura Aqui Ela custa 1 Para você comprar E você vende Ela por 1.01 Então vai ser Sim uma vida Sofrida Cara Não vou mentir Para você Vai ser uma vida Sofrida Então Melhor fazer A conta gratuita Porra Se for para ganhar 1 dólar Ganha 1 dólar Vai na moral Não tem porque Meter o pé Pela mão E você que curte Um joguinho Gratuito Com a possibilidade De Fazer uma graninha Dá uma olhadinha Nesse vídeo Aqui Onde eu listei 5 jogos Gratuitos Para você Começar A ganhar dinheiro Sem precisar Investir Absolutamente Nada A não ser Tempo Então vai lá Que a gente se vê No próximo vídeo